A.N.E.L.I.P. Eu quero que as folhas de ouvido... E relaxe... Ai meu Deus, que medo... O Azul falou que... Tem um impostor entre a gente... E eu tenho que ir na elétrica... É assim, o lugar mais perigoso... Tá bom, vamo lá... Eu tô com muito medo... Tá, eu só tenho que ligar essa fiação... Acho que pode dar tudo certo, calma... Ai meu Deus... Vocês também viram... O Ciano passando ali... Ai por favor, tomara que ele não entre aqui... Se eu entrar aqui, eu tô ferrado... Se ele entrar aqui, né... Eu tô ferrado... Pronto... Acho que foi... Acho que eu já liguei os fios... Será que já tá funcionando? Ai... Eu não sei... Eu só sei que... Só sei que eu vou sair daqui... Eu vou entrar nessa tubulação... Mas não conta pra ninguém... Se não, você sabe o que eu faço com você... Agora eu vou entrar nessa tubulação... Tchau... Ai... Eu tenho que fazer esse download... Meu Deus... Eu tô sozinho aqui... Se chegar alguém... Tá bom, tá bom... Tá... Ai meu Deus... Tomara que não chegue ninguém... Tô com muito medo... Ai... Ainda demora muito... Vai logo... Vai logo... Ai meu Deus... Vai logo... Eu odeio tirar o lixo... Eu odeio isso... Pelo menos aqui não é tão perigoso... Que ricos eu acho... Pronto... Já tirei o lixo... Tá bom... Vou sair daqui... Que que é isso... É o ciano saindo da tubulação... Eu vou reportar... Ai... Se assumir a guarda... Não tem ninguém ali com ele... Tá... Tá... Já fiz o download lá... Beleza... Agora tem que fazer o upload aqui... Tá bom... Tá bom... Tá bom... Vou fazer o upload aqui... Ai... Tomara que não chegue ninguém... Meu Deus... Mataram o azul... Laranja... Laranja... Foi o ciano... Foi o ciano... Eu vi ele saindo da tubulação... Você tem que acreditar em mim... Porque eu... Você deve tá maluca Rosa... Deve... Deve ter sido você... E você tá aí me acusando... Para de ser louca... Não... Não... Você tem que acreditar em mim... Eu vi... Não... Ai Rosa... Eu acho que você tá acusando muito... Sem provas... Eu não acho que a gente tem que jogar ele... Só porque uma pessoa viu... Sabe... Não faz isso... Tá fazendo uma porrada... A gente vai... Ele vai matar a gente... Ele vai matar a gente... Se você não voltar nele agora... A gente precisa injetar... Para de mentir... É você... Se eu não sei que é você... Eu vi você saindo da tubulação... E agora o azul morreu... Foi você... Olha... Essa história tá muito estranha... Não... Laranja... Você tem que escutar... Você tem que me escutar... Laranja... Você tem que me escutar... É sério... Eu vou dar skip... Ai... Eu não acredito que esse idiota... Do laranja... Fez isso... Sempre estragando tudo... A gente vai tudo morrer... A gente tá perdido... Rosa... Rosa... Você não é páreo pra mim... Rosa... Ai... Deixa eu fazer esses asteroides aqui... Porque... Essa história tá muito estranha... Olá... Sou... Então... Então era você... tudo feito, porque... Tchau, tchau... O que é isso?